Não sei por que mais você Quis brincar com o meu coração E seduzir com o que estou Só deixou a desilusão Pobre sonho meu Eu não queria te perder Já não sei mais o que fazer Pra você voltar Venha de onde estiver Para os meus braços Necessito teu carinho Volte, quero te prender Nos meus abraços O meu corpo está sozinho Vou esperar por você Pra te ver regressar pra mim Tudo que sou eu guardei Vou te dar o melhor de mim Venha de onde estiver Pra me aquecer com teu calor A esperança vive em mim Meu grande amor Venha de onde estiver Para os meus braços Necessito teu carinho Volte, quero te prender Volte, quero te prender Nos meus abraços O meu corpo está sozinho Venha de onde estiver Para os meus braços Necessito teu carinho Volte, quero te prender Nos meus abraços O meu corpo está sozinho O meu corpo está sozinho